Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Abraão em primeiro de janeiro de 2019, voa São Francisco sem número, bairro Torreira, cidade de Caneiras, presidente, Moçada Vila Esposas, presidente, Edson de Silva Barros, vice-regente, o ex-dentro Santos, vice-regente, Robeson de Jesus, tem um total de 56 compomeques. Agradecimentos, adeus em primeiro lugar, ao prefeito doutor Tidabras Ao secretário de Educação, Cárcio Vinícius Secretária de Cultura, Marivalta, ao secretário Carlos e minha filha Ao secretário Jairio, as mães pelo apoio policial e nabo Ao bom, William, José e Matheus De cadeias, amadas distâncias, agradecemos também a secretaria da Pancete Cairna e todos os componentes, pois sem eles não estaríamos aqui Lima, o importante não é saber, é nunca perder a capacidade de aprender Com vocês, pra vocês, Pancete em Juntamento Cairna e todos os componentes 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.